Olá, é domingo e o dia promete muito trabalho aqui em Estocolmo, na Suécia. A presidenta Dilma Rousseff começa hoje a agenda oficial pelo país. No primeiro compromisso, ela vai ser recebida pelo rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia na residência oficial da monarquia sueca, que é exatamente essa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Esse palácio fica na chamada Cidade Velha de Estocolmo e tem mais de 600 cômodos. É o maior de todos os palácios reais suecos, são 13 no total. Uma curiosidade é sobre a rainha Sílvia, que é alemã, mas passou boa parte da vida no Brasil, em São Paulo, e fala português fluentemente. Voltando à agenda da presidenta Dilma Rousseff, após os cumprimentos, o chefe de Estado sueco e a presidenta Dilma vão ter uma reunião privada. No início da noite, a presidenta se reúne com empresários brasileiros neste hotel aqui, mostrar para vocês também, que é o hotel em que ela está hospedada. A presidenta quer ouvir dos empresários as demandas para que a relação comercial entre o Brasil e a Suécia possa ser ampliada. E você já sabe, você acompanha todos os detalhes da visita oficial que a presidenta Dilma Rousseff faz aqui a Estocolmo, aqui com a gente nas nossas redes sociais e na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Estocolmo, na Suécia, Luana Karen.